Bom, brincadeiras à parte, agora nós vamos passar a palavra para a Alana, Alana Keline. Ela tem 23 anos, mulheres indígenas, pode dizer a idade assim, sem problema? Pode. 23 anos do povo Manchinere, vive em Rio Branco, no Acre, e é um prazer ouvi-la aqui, ouvir o seu depoimento. Boa tarde, eu sou a Alana, Manchinere é meu povo, é complicado de falar mesmo. Eu faço parte da Comissão Nacional de Juventude Indígena, é uma comissão que possui 10 jovens indígenas, dois de cada região, e nós respeitamos a paridade de gênero, uma mulher e um homem de cada região, porque nós sabemos da importância da participação da mulher na política. O Rafael não mencionou, mas é muito importante a questão da educação ser levada à diferença. Eu faço biologia e, inclusive, estou perdendo aula nesse momento, mas o movimento indígena, a universidade, as escolas, elas têm que entender que o movimento indígena somos nós. Nós não podemos sair do movimento indígena. estando na universidade, estando na aula, nós estamos também fazendo movimento, porque nós estamos garantindo o conhecimento para, mais para frente, garantir nossos direitos. Então, no início, a nossa excelentíssima senadora mencionou a questão da diversidade dos povos. Nós, os povos indígenas do Estado brasileiro, são em torno de 300 povos falantes, 248, mais ou menos, falantes de suas línguas. Isso não significa que nós devemos ter preconceito contra os povos que perderam a sua língua-mãe. Isso se dá a fatos de colonização, de extermínio. Então, nós não devemos falar o que acontece muito na sociedade brasileira e falar que porque não tem a língua-mãe, não é mais indígena. Isso é errado falar. Portanto, o nosso país é um mosaico da diversidade cultural. E isso, nós podemos concluir que o nosso país é pluricultural. Nossa luta pela terra, além de saúde, educação, direitos, a participação política, que foram mencionados pelos demais parentes aqui dos outros Estados, são importantes. Mas, não podemos esquecer que todos esses debates, todos esses temas têm que ser feitos em recorte geracional. Por isso, nós temos aqui jovens indígenas falando de seus anseios. É claro que a gente não consegue falar tudo o que a gente passa, todos os nossos anseios, em cinco minutos. Por isso, eu acredito da continuidade dos senadores, das senadoras, de estarem buscando esse diálogo conosco. Mas, para que assim possamos falar sobre esses temas, que são de extrema importância, nós precisamos ter as nossas terras asseguradas, nossos direitos respeitados. Direitos estes que estão presentes na Constituição Federal de 88, na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, dentre outros, marcos nacionais e internacionais de direitos dos povos indígenas. Temos, na conjuntura política atual, tramitando no Congresso Nacional, a PEC 215. Temos a Portaria 303 da AGU, a Advocacia Geral da União. Temos a Petição 3.388, que são as 19 condicionantes da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Esses tipos de projetos que tramitam no Congresso Nacional são altamente inconstitucionais, principalmente a PEC 215, que viola, de todas as formas, os nossos direitos conquistados pelos nossos lideranças assassinadas, pelos nossos ancestrais e pelas nossas lideranças atuais. Peço, senhoras e senhores senadores, a sensibilidade para aqui escutar uma jovem mulher indígena que faz parte do movimento de juventude indígena, que está falando de sua experiência, junto com o movimento indígena, sobre a PEC 215. Precisamos de leis que respeitem os nossos direitos como jovens indígenas. Hoje, nós temos a CEPI, que trabalha a questão do racismo, mas, segundo consta, o ouvidor da CEPI, a CEPI não tem a política de promoção da igualdade racial relacionada aos povos indígenas. Como podemos falar de igualdade racial falando apenas de negros? Nós precisamos também incluir os povos indígenas nesse debate. Precisamos que as secretarias de juventude, as prefeituras e todos os estados venham fazer esses recortes das juventudes dentro do seu respectivo governo. Falar de identidade indígena, que é o que propõe a mim, não tem como ser falado sem falar do racismo e do preconceito que sofremos nas escolas. É muito fácil você falar para uma pessoa que não se reconhece indígena por conta do preconceito que ela sofre. Agora, você sofre racismo e preconceito dentro da universidade, dentro das escolas, o professor chegar e falar para você que você não aprende matemática porque você é índia e você ser altamente desmoralizado em uma sala de aula, é difícil você falar. Só que nós precisamos entender, junto aos senadores, senadoras, deputados e deputadas, ao Ministério de Educação, que nós precisamos ter professores sensíveis. Assim como minha parenta aqui falou sobre a questão dos médicos terem essa ética e amor à profissão, nós precisamos de professores que também tenham essa ética para nós, povos indígenas. Nós temos a Lei nº 11.645, que é o ensino obrigatório da cultura indígena e da cultura afro-brasileira no currículo do ensino básico. Porém, dentro da universidade, isso não é obrigatório. Por exemplo, no meu curso, a única disciplina que é falado sobre questão cultural indígena e afro é uma disciplina optativa e se os alunos solicitarem a ter. Ou seja, nós temos professores de biologia que não têm nenhum conhecimento sobre nenhum tipo de cultura indígena e cultura afro. Então, nós precisamos que essa lei seja estendida obrigatoriamente para as universidades, as faculdades também. Nós, jovens indígenas, propomos que se possam fazer plataformas de juventude relacionadas à juventude indígena, políticas nacionais para os povos indígenas, de forma participativa. Nós temos a Convenção 69, que também trata da questão da participação dos povos indígenas. Então, nós precisamos que os nossos parlamentares venham escutar a nós, para que nós possamos falar o que queremos, não podemos deixar que as pessoas falem por nós, porque nós sabemos a nossa própria realidade. Nós precisamos também que venham a se assegurar o aumento da oferta de vagas nas universidades para jovens indígenas e para indígenas, porque não é somente jovem que entra na universidade. Nós precisamos disso também. Falando um pouco sobre a questão dos suicídios, como o Gary falou, aqui foi chamada uma audiência para falar sobre crianças e adolescentes da Amazônia, mas nós não podemos esquecer das nossas crianças e adolescentes, Guarani e Caiová, que estão morando em acampamentos na beira das estradas e estão sofrendo diversos tipos de violência contra a cultura e estão se suicidando também. Tenho dados de 2008. Em Mato Grosso do Sul, no município dos Guarani e Caiová, nós tivemos 17 suicídios, dentre eles 15 indígenas. Desses 15 indígenas suicidados, que se suicidaram, 9 eram jovens. Então, que recorte é esse? Que país é esse que está esquecendo dos jovens indígenas e as crianças que estão se suicidando? E por que esses jovens estão se suicidando? Será que a gente parou para pensar por que está acontecendo isso? Antes de vir para cá, como nós fazemos parte do movimento indígena, a gente tem que estar sempre atualizado. Eu olhei o site da Câmara e, às 14h30, no plenário 6, iria começar a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e iria debater hoje a revogação do Brasil à subscrição da Convenção 69 da OIT. Ou seja, ao mesmo tempo que nós estamos falando de direitos de crianças e adolescentes, que estamos falando aqui no Senado, na Câmara estão falando sobre a revogação de direitos de um dos marcos internacionais mais importantes que o Brasil possui. Então, como é que a gente entra nesse diálogo? Se aqui a gente está falando de direito e lá do outro lado eles estão falando sobre a questão de revogar a PEC 215, precisamos pensar nisso. Senhores e senhores e senhores, para além dos senhores, presentes também as senhoras, os nossos deputados federais, nossos deputados estaduais e, principalmente, ao povo brasileiro, eu venho chamar a atenção de vocês. Se a PEC 215 for aprovada, o direito dos povos indígenas acaba e nós morremos. Obrigada. Obrigada.